Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Hoje chegou pra mim esse LG K8 Plus E o defeito dele é o seguinte, cara Você aperta o botão Power, ele não apaga e nem acende a tela de jeito nenhum Eu vou ensinar vocês a resolver nesse vídeo Então roda a vinheta e vamos pro vídeo Pronto galera, com o aparelho em mãos, vocês devem ver que ele está apagando e acendendo a tela Isso é porque o cliente instalou um aplicativo que ele apaga quando a gente cobre a câmera com a mão Então quando está no bolso ele apaga a tela, quando você tira ele acende Se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo falando sobre esse aplicativo Só vou comentar aí embaixo Bom Davi, meu aparelho está aqui, como eu faço pra abrir? É muito simples, tá? Primeiro você vai precisar tirar a gaveta de chips No caso eu já removi a minha gavetinha de chip Ela está ali do lado, pode ver que já está sem E ó, uma espatulazinha dessa daqui Ah Davi, eu não tenho isso aí Usa uma paleta de violão, também dá, viu? Ó, encaixa aqui Tá vendo? Presta atenção onde é, pra você não fazer besteira Não é aqui, aqui é a tela Tá vendo que tem um beiralzinho e depois tem uma linha É aqui que você vai enfiar ela, tá vendo? Empurra Pronto, aí você vem embora Se você tiver a unha, você pode usar a unha também Só cuidado pra não machucar o dedinho, tá bom? Porque eu já machuquei muito o dedo fazendo essas coisas Por isso que eu prefiro usar sempre a espátula Deixa eu encaixar aqui Pera aí É que isso aqui, ele Eu abri ele uma vez, só pra testar, né? No caso, antes de fazer o vídeo, óbvio Mas, no caso Quando o aparelho ele é novo, nunca for aberto Tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque ele é meio duro e pode escorregar da sua mão Na hora de você puxar Uma vez que você destravou toda a lateral dele Tá vendo? Todo destravado Você pega a unha aqui, ó Bota o dedo e dá uma entortadinha, ó Maravilha Saiu, ele não tem digital Não facilita na hora de abrir Não tem perigo de rasgar nenhuma fita Pronto, Davi Cadê o botão Power aí dentro? Aqui dentro vocês podem ver que tem Um, dois, três O que é isso, Davi? Isso é o botão Mas qual deles é o Power? Você vai colocar a carcaça do lado E vai ver, ó Volume, volume, Power Então essa conchinha aqui, ó Esse metalzinho É o botão Power Por que não tá funcionando? Geralmente, galera É oxidação, tá? Então, vamos lá Com a ajuda de um estilete Um canivete Qualquer coisa que você tiver Que seja bem amolado Você vai inserir devagarzinho Aos poucos Isso aqui é um pedacinho de metal O botão dele É uma chapinha Às vezes é de metal Às vezes é de acrílico Em cima dela tem uma camada de fita Tipo fita isolante Só que é uma fita que cola mais Você vai enfiar entre essa camada aí, ó E vai levantar Tá vendo? O meu foi fácil Porque eu já tinha feito pra testar O seu vai ser mais difícil, tá bom? Ó Agora Vamos lá pro defeito Esse aparelho Ele sofreu contato com água Vocês podem ver que tá enferrujado Ó lá Tudo esbranquiçado Esbranquiçado quer dizer que caiu água Ou molhou Tá? Pode ser suor da mão Suor de botar aqui na cintura Pode ser suor de botar É... No sutiã Que muita mulher faz isso, né? Então isso tudo atrapalha Como faz pra resolver, Davi? Tem que trocar? Não Ó Escovinha de dente, tá? Joga um pouquinho de álcool Pode ser esse álcool mesmo Que você usa pra limpar as mãos O álcool 70%, tá? Depois que você molhar a escovinha Você dá uma batidinha assim, ó Só pra tirar o excesso Tá vendo? E aí, ó Você Dá uma passadinha aqui em cima Pra poder Limpar Tá vendo? Ó que beleza, cara Passa o dedo em cima depois Pra poder tirar, né? Pra não molhar muito, tá? Cuidado pra não cair água na tela, gente Pronto, galera Desculpa Chegou o cliente aí, né? Depois que você Tirar todo o excesso de álcool Porque tem que tomar cuidado, galera Pra não entrar álcool na tela Se entrar na tela Daí ele fica uma manchinha, tá? Muito cuidado Davi Tem alguma outra maneira? Tem, ó Você pega uma borracha de escola, tá? Essa borrachinha tá toda velha, ó Você pega e passa aqui em cima E literalmente você apaga a ferrugem Literalmente você tá apagando a ferrugem aqui, cara Ó aqui Ó que beleza Ah, Davi Mas e esse monte de negócio que ficou? Passa a escovinha em cima Que a gente tira tudo, rapaz Tira tudo Ó que maravilha Ó Brilhando, tá vendo? Depois você pode passar um pedacinho de pano Alguma coisinha Só pra poder tirar o excesso, tá? Que às vezes a borracha Ela acaba ficando um pouquinho ainda Vocês podem ver aqui, ó Que já tirou a ferrugem Tá vendo? Aqueles branquiçados Agora o que a gente vai fazer? Você vai pegar Se você tiver lixa Lixa de mecânico Sabe? Aquelas lixinhas de parede Essas coisas Você dá uma lixadinha em cima Se você não tiver Você pode pegar O próprio estilete E dar uma ralada Nisso daqui, ó Quer ver? Deixa eu focar Aí, ó Você vai fazendo assim Pra poder Trazer A camada de baixo, né? Do alumínio aí A mostra Alumínio não Do cobre, né? Que isso aqui é cobre Só toma cuidado Pra não acabar rompendo nada, tá? Davi, como eu faço Pra saber se funcionou? Pega uma pinça E liga, tá vendo? O ponto do meio é positivo O do lado Ele é negativo O que eu falei Não tá 100% certo Só que fica mais fácil Pra vocês entenderem, tá? Deixa eu voltar aqui Que abriu a câmera Ó Liguei aqui Vou encostar Apagou Ó Apagou Tá vendo? Ele tá acendendo de novo Por causa do bendito aplicativo Do parceiro Que ele instalou No celular aí Mas pelo menos Vocês já sabem Que isso aqui resolve Aí, ó Se você prestar atenção Agora tem a conchinha Tá vendo a conchinha do lado? Ela também tá toda Enferrujada Então você vai apagar também Usando a borracha Depois passa a escovinha em cima Pronto Ó que beleza Pode colocar aqui agora Se você tiver algum celular E der pra tirar essa conchinha De outro celular Beleza, tá? Celular de botão Aqueles antigão Geralmente eles tem muita conchinha Dessa aqui Ó Ó Que beleza Tá vendo? Só não vai ficar 100% agora Porque o aplicativo Ele tá impedindo Deixa eu ver se eu consigo Desativar esse aplicativo aqui Não dá Porque tá com 100 Enfim Ah Davi Ah Davi Mas a coisa não tá baixando de novo Você vai pegar E vai fazer o que? Pera aí Que eu já ensino vocês Fitinha isolante Corta um pedacinho assim Ó Retangular Tá vendo? Pronto Bota aqui Você vai colocar a fitinha em cima Tá vendo? Tá vendo? Enfim Passa aqui ó Tá vendo? Aí você dobra pra dentro Pronto Já tá seguro o botão dentro Tá vendo? Fitinha não vai Desencaixar mais Agora você vai Encaixar o aparelho Quando você encaixar Não empurra assim Senão vai acabar Arrancando a fita Encaixa aqui primeiro Deixa eu tirar um pouquinho Do zoom galera Pronto Encaixa o lado de cá primeiro Tá vendo? O lado de cá tá encaixado Agora você vai encaixando o resto Pra encaixar Não aperta assim Pega bem em cima da borda E aqui ó Clec Clec E vai encaixar Tá vendo? Pronto O aparelho tá fechado Agora eu vou colocar A fitinha de chip Do cliente aqui no aparelho Pra não esquecer Se você gostou do vídeo aí Galera Então já se inscreve aí Deixa o like Beleza? Esse é o vídeo de hoje Fiquem todos com Deus Um beijo no coração De cada um de vocês E falou Botãozinho ó Novo de novo Tchau 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 Tchau